Referência, cor, arte, design, a gente tá falando de quê? De Wynwood. Se você vem a Miami, é um ponto que você não pode deixar de visitar. É um lugar que foi revitalizado, você respira arte nesse lugar. Se você mora aqui, vem pra cá com a tua família, vê um pouquinho de arte, assimila tudo que tem de bom, todas essas referências, essas cores, que deixam a gente feliz. A cromoterapia não deixa a gente feliz, não é saudável, e aqui você tem todos os tons, você se equilibra. Todas as vezes que eu venho a um lugar onde tem arte, pode ser aqui, pode ser outro lugar, eu começo a assimilar todas as referências. Por exemplo, aqui tem uma parede que tá com todos os tons terracota. Isso pra mim é uma referência, por exemplo, quando eu vou fazer um ambiente. Eu já começo a lembrar nas almofadas, os tons que vão ficar legais, porque eu já vi. Eu já vi isso, o resultado disso. E parece que não, mas todas essas referências, toda essa combinação de cores e texturas, ficam na nossa cabeça. E daí, instintivamente, na hora que você se depara com um projeto, tudo isso volta. E o mais legal é que você lembra da onde você pegou essa referência. Então, gente, pra ter design na tua roupa, na sua casa, em tudo que você fizer, você precisa estar sempre visitando, visitando museu, visitando galeria. Esse local é ímpar. Esse local é um local que eu nunca vi na minha vida igual. Esse local é um local que eu nunca vi na minha vida igual. Esse local é um local que eu nunca vi na minha vida igual. Esse local é um local que eu nunca vi na minha vida igual. Esse local é um local que eu nunca vi na minha vida igual. Esse local é um local que eu nunca vi na minha vida igual. Esse local é um local que eu nunca vi na minha vida igual. Esse local é um local que eu nunca vi na minha vida igual. Esse local é um local que eu nunca vi na minha vida igual. Obrigado.